Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o comportamento das calopsitas, tá? Antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho pra receber as próximas notificações. O que acontece? Eu tô recebendo muita mensagem de, por exemplo, a minha calopsita tá enfiando a cabeça no meio da grade da gaiola, o que que ela quer, o que que ela tem? Ou a minha calopsita fica dando cambalhota, o que que ela tem? A minha calopsita fica fazendo assim com a cabeça, aparecendo uma sanfona, o que que ela tem? Gente, o que acontece é o seguinte, vamos falar sobre o comportamento da maioria das calopsitas. A calopsita é uma ave ativa, é uma ave carinhosa, é uma ave que se tratada desde pequena, ela fica mansa, é uma ave que gosta de viver em bando, é considerada uma ave doméstica, o que mais? Ela não gosta de ficar sozinha, a calopsita tem a necessidade de ter o contato, ter carinho. O outro comportamento dela, é uma ave que não bebe muita água, ela é uma ave que na maioria das vezes gosta de escolher semente, tá? A calopsita gosta, você pode ver que tem algumas que ficam mexendo no potinho, elas escolhem as sementes. Os machos, eles cantam muito, são aves hiperativas, tá? Esse é um comportamento normal das calopsitas, isso eu digo assim, no geral. E dentro desse rol de comportamento, tem um comportamento particular de cada ave. E pra você saber o que sua calopsita quer de você, o que ela quer passar pra você, você tem que conhecer ela intimamente. Intimamente, o que eu digo é interagir com ela, formar uma amizade com ela, formar uma confiança com ela. Você tem que entender a sua ave. É igual o ser humano. Tem alguns ser humanos que tem os mais ativos, tem os mais preguiçosos, tem os que falam muito, tem os que falam pouco, tem os que comem muito, tem os que comem pouco. Porque é a mesma coisa com a ave. É a mesma coisa com a ave. Então, não adianta você chegar pra mim e falar, a minha calopsita tá andando em círculo na cozinha, o que ela quer? Eu não vou saber, porque eu não tenho essa intimidade, essa ligação com a sua ave. Eu não conheço a sua ave, entendeu? Eu conheço as minhas aves. O paçoquinha, no caso dele, vamos colocar um exemplo particular do paçoquinha. O paçoquinha, quando ele tá no quarto comigo, tá só eu e o paçoquinha, se meu namorado chega perto, ele sai correndo e entra na gaiola. O porquê que o paçoquinha faz isso? Eu sei que o paçoquinha faz isso porque ele não gosta do meu namorado. Isso é uma característica particular do paçoquinha. E ele já não faz isso com o meu irmão. Quando o meu irmão fica perto de mim, ele tenta beliscar o meu irmão. E por que que o paçoquinha tenta beliscar o meu irmão? Porque o paçoquinha tem ciúmes de mim. Então, isso eu aprendi convivendo com o paçoquinha, tentando entender o paçoquinha. É o que você tem que fazer com a sua ave. Eu não vou conseguir responder certas perguntas porque eu não conheço o seu animal de estimação. Mas, do geral, pra você saber se a sua ave está saudável, com um comportamento geral das calopsitas, ela tem que estar hiperativa. Ela tem que estar interagindo com você todo o momento. a ponto de você chegar na gaiola, ela abrir as asas, ela balançar a cabeça. Ela tem que estar ativa, mostrando estar saudável, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado, tá? Espero ter tirado algumas dúvidas também. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a comportamento, isso geral das calopsitas, tá? É só você deixar aí embaixo nos comentários. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre como saber se a sua calopsita está doente. Porque isso tem alguns comportamentos específicos pra saber se a sua calopsita está doente. Então, o próximo vídeo vai mostrar se a sua calopsita está bem de saúde ou se ela pode estar com algum probleminha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo de novo. Se inscrever no nosso canal. Ative o sininho pra ver as próximas notificações.